Boa tarde, quinto ano, meu nome é Xerazade e estou aqui para contar um pouquinho da minha história. Existiam dois reinos, um distante do outro, governados por dois irmãos bondosos, generosos. Certo dia, o irmão mais velho, Shariar, sentindo muita saudade do seu irmão, chamou o vizir, seu funcionário e amigo, e falou. Vizir, meu amigo e funcionário, leve todos esses presentes para Shazman e fale que eu queria vê-lo pelo menos uma vez. Enquanto ainda estiver vivo, peça para que ele venha me visitar. O vizir, pegando todos aqueles presentes, respondeu, sim, majestade, eu ouço e obedeço. Pegou a guarda e foi em direção ao castelo de Shazman. Chegando lá, Shazman recebeu eles com muita pompa. Ficou feliz com os presentes e mais feliz com o convite do seu irmão. E falou para o vizir aguardar que ele iria se arrumar, porque ele iria sim com eles. E o vizir poderia conduzi-lo em segurança. Como era um trajeto longo, ele decidiu descansar um pouco. Enquanto todos dormiam, ele se lembrou que havia esquecido algo em seu castelo e voltou para pegar. Para surpresa dele, ao entrar no castelo, ele viu a sua esposa sendo infiel. Então, imediatamente, tomada de muita raiva, de muita cólera, ele matou a sua esposa e o amante. E voltou, como se nada tivesse acontecido e não quis comentar com ninguém. Mas estava muito triste, muito decepcionado. Quando chegou ao castelo, seu irmão Shariar recebeu ele muito feliz, mas viu que ele estava abatido. Ofereceu um banquete, mas ele não tinha fome. E o irmão dele perguntou por que ele estava daquele jeito, mas ele não respondeu nada. Shariar então falou, olha Shazman, amanhã eu vou te levar para uma caçada. E aí você vai se animar, porque o que nós caçarmos, depois eu vou mandar preparar em um grande banquete. Mas Shazman não queria saber de nada. No dia seguinte, acordaram bem cedo e Shariar foi todo feliz chamar Shazman. Shazman falou que não queria ir caçar. Shariar pegou as suas coisas e foi caçar e pediu para que o irmão então descansasse. Havia uma janela muito bonita no quarto de hóspedes onde estava Shazman e dava para um pátio com uma árvore fundosa. E aí Shazman começou a olhar. De repente, uma das portas se abriu e entraram várias escravas. Daqui a pouco entrou a esposa do seu irmão com outras pessoas. E ele percebeu naquele momento que a esposa do irmão também estava sendo infiel. Então, ele pensou que ele não deveria ficar triste daquele jeito, porque isso não tinha acontecido somente com ele. Quando o irmão chegou, percebeu que o outro já estava mais feliz e queria saber. Shazman, por que você está feliz? O que te fez feliz? Shazman relutou. Relutou, relutou até que ele contou o que ele havia visto. Shariar não queria acreditar. Falou que não, que ele deveria ter visto errado. Mas Shazman falou, então, Shariar, por que você não fala que irá caçar amanhã e se esconde nos meus aposentos e você verá com os seus próprios olhos? E assim Shariar fez. No dia seguinte, falou que iria caçar e se escondeu nos aposentos de Shazman. Ao olhar pela janela, ele viu que o que o irmão falara era a mais pura verdade. Tomado de cólera, ele matou todos que estavam no pátio e ficou inconformado. Chamou o vizir e falou para o vizir, mulher nenhuma tem que fazer a gente passar por isso. Então, a partir de hoje, todas as noites você me trará uma bela jovem para ser a minha noiva. E no dia seguinte você irá levá-la ao carrasco, porque assim ela morrerá. E o vizir, mesmo não concordando com aquilo, ele só respondeu, eu ouço e obedeço. E isso se passaram três anos, até que o vizir tinha duas filhas, eu e a minha irmã do Niazade. Então, vendo tudo aquilo, chamei o meu pai e falei, pai, esse derramamento de sangue tem que acabar. A próxima esposa de Shariar será eu. O meu pai tentou fazer com que eu desistisse da ideia imediatamente. Mas não, eu era letrada, eu conhecia muitas histórias, muitas línguas. E alguém deveria mostrar para o Shariar que nem todas as mulheres eram daquele jeito. O meu pai, mesmo a contragosto, falou para o Shariar que iria me levar para ser a esposa dele. E Shariar respondeu para o vizir. Meu amigo, você sabe que no dia seguinte eu terei que mandá-la para o carrasco. Eu sei, meu senhor, mas nada tira da cabeça de Shariar essa ideia. E assim eu fiz. Me aprontei, chamei a minha irmã e falei, Duniazade, em determinado momento vão vir lhe buscar. E você pedirá para que eu fique contando as minhas histórias. E assim eu fui. Cheguei lá. Shariar estava lá. E começamos a conversar. Então, eu comecei a contar as minhas histórias. Quando chegou a noite, eu deixei uma história interessantíssima sem contar. E falei que gostaria muito de ver a minha irmã Duniazade uma última vez. Sabendo que no dia seguinte eu iria para o carrasco. A minha irmã chegou e eu fiquei contando as histórias. Mas a minha irmã falou, me conte mais, me conte mais. E as horas foram passando. Então, eu não contei o final de uma das histórias. E o rei queria saber o final. Mas eu falei, estou cansada demais. Se poupar a minha vida por esta noite, lhe contarei amanhã o final. No dia seguinte, Shariar foi trabalhar. E poupou a minha vida. E ele foi trabalhar, foi ver como estava o reino. O meu pai nem quis perguntar com medo que ele me mandasse para o carrasco. E todas as noites foram assim. Eu contei histórias para o Shariar por mil e uma noites. Fazia mais de três anos que eu contava as histórias. Não contava o final. E no dia seguinte, eu continuava. Mas as minhas histórias haviam acabado. Então, eu chamei meus três filhos que eu tive durante esses anos. Mostrei para o Shariar e pedi para que ele poupasse a minha vida. Pois eu não queria deixar as crianças órfãs. Então, Shariar se ajoelhou e falou que ele jamais me mandaria para o carrasco. Porque ele havia aprendido a me amar. E que eu, a partir daquele dia, reinaria ao lado dele. Então, eu mostrei para ele que as mulheres podem sim. E são boas pessoas, honestas. E juntos reinamos por muitos e muitos anos. Beijos, pessoal! Uau, pessoal! Que empoderamento feminino de Shariar. Olá, galerinha! E nós tivemos o prazer da sua presença. Que história interessante, não é mesmo? E quais histórias será que ela contou durante essas mil e uma noites? Uma, vocês já conheceram, que foi a do gênio e o pescador. Agora, chegou a sua vez, novamente, de escrever. Abram o cadernetão na página 59. E lá vocês têm a Xerazade que precisou ir embora. Olá! Agora, assim como eu, você vai contar uma história a mais por escrito. Escreva um conto clássico que você selecionou na atividade anterior do Gênio da Lâmpada. Vai fazer parte dele. Então, você vai escolher uma história, um conto clássico que você goste. Chapeuzinho Vermelho, Os Três Porquinhos, Cinderela, Rapunzel, Soldadinho de Chumbo. A história que você gosta, um conto clássico infantil. E vai ter que incluir o gênio como sendo um personagem. O que será que o gênio faria na história dos Três Porquinhos? Será que ele jogaria um feitiço no lobo? E dá chapeuzinho vermelho? Vamos lá? A criatividade é de vocês. Por exemplo, a história da Cinderela. Ele poderia substituir a fada madrinha. Ao invés de existir a fada madrinha, existiria o gênio da lâmpada. No chapeuzinho vermelho, ele poderia ser o lobo, a vovozinha. Ou apenas aparecer na história para torná-la mais interessante. Que tal? Então, você pode incluir ele como sendo um outro personagem. Ou você pode substituir um dos personagens pelo gênio. Olha, o lobo pelo gênio. Tenho certeza que a sua cabeça já está fervilhando de ideias. E aonde nós colocaremos? Vocês vão escrever na página 59. E vão tirar uma foto e colocar no nosso pedilete de histórias das mil e uma noites. Assim como fizeram com a história do gênio. Não vejo a hora de ver, de ler. Mas lembrem-se que toda história tem um roteiro. Importantíssimo ser seguido. São orientações. Então, vamos lá. Organizou o seu texto com uma situação inicial? Apresentou o conflito e criou o desfecho? Então, introdução que é a nossa situação inicial. O desenvolvimento e é nele que aparece o conflito. E o desfecho e a finalização da sua história. No mínimo, três parágrafos. No mínimo. Organizou as histórias em parágrafos? Utilizou as marcas temporais? Os advérbios, as locuções adverbiais? As preposições? A pontuação adequada? As letras maiúsculas? Não esqueçam, evitem repetir palavras. Evitem a repetição do pronome pessoal. Eu tenho certeza que vocês vão arrasar. Eu aguardo pelas histórias de vocês no nosso pé de lete. E em sala, nós conheceremos a história de Alibabá e os 40 ladrões. Porque nós vamos conhecer outras mulheres muito poderosas. Como, por exemplo, a inteligentíssima Morgiana. Pessoal, eu aguardo vocês daqui a pouco na nossa aula síncrona. Até lá!